Memorial da Vida A saudade é muita, mas você ensinou o mais importante, amar. É esse amor imenso que nos aconchega e te guarda em nós. Teu sorriso encantador, coração acolhedor, o jeito divertido e ao mesmo tempo humilde vão deixar saudades. Nossa Senhora vai me escutar e cuidar de você até a gente se ver. Cuida de nós. Te amamos. Uma homenagem da Rede Selinalta de Comunicação.